Ainda hoje uma força-tarefa foi iniciada logo cedo com a retirada dos entulhos, dos estragos causados pelas chuvas aqui na cidade Rainha da Borborema. Após ainda esse protesto que aconteceu em dois pontos da cidade, a Secretaria de Assistência Social, a SEMAS, copiou, no caso coletou, o nome de pessoas que foram afetadas, que tiveram danos em suas casas e o amparo será dado a essas pessoas, tanto através do aluguel social ou através de iniciativas para a subsistência até então diante do caso que a gente viu por aí. Então nomes foram coletados para que o devido apoio, a necessidade básica dessas pessoas seja garantido. Em relação à desobstrução de canais, à questão também de infraestrutura das ruas, o Secretário de Obras, Joab Machado, também falou sobre o que será feito. As secretarias estão unidas para que a gente consiga vencer esse obstáculo. A Secretaria de Obras, especificamente, trabalhando junto com a SESU, vai fazer as limpezas dos canais. Já está trabalhando na macro-drenagem de alguns canais existentes, como o próprio canal do Bordal Congó. E nesse ano ainda vamos licitar o canal de Santa Rosa, que é esse, que é conjugado ao canal do Bordal Congó. Essas ações de médio e longo prazo garantem que a parte de drenagem, todo o sistema de drenagem, trabalhe de maneira mais efetiva. É claro que é necessária a ajuda da população não jogando o lixo, não entupindo os canais, não entupindo as galerias, para quando houver uma ocorrência de uma chuva com essa magnitude, o sistema consiga comportar toda a vazão. Linda, a gente espera que haja, de fato, o cumprimento dessas medidas, porque, infelizmente, quem vive em situações como essa, teme completamente qualquer sinal de chuvas. E, de acordo com a ESA, a previsão para os próximos dias é, sim, de mais chuva aqui em Capina Grande. Eu volto com você. Acerto, Rafa. Obrigada pelas informações.